Bora que bora, dale que dale. Quem vai sair na cobrança primeiro é o time do Grêmio. Time do Grêmio vem pra bola, vem abrir as cobranças. Bora que bora, dale que dale. Quem vem pra bola é o craque do time, Luquinha, o artilheiro. Camisa 10, o autor do gol. Autorizado, Luquinha respirou. Max dança no gol, parte o Luquinha, vem com a sua pé direito. Max! Faz a defesa do goleirão Max! Como disse o Carlos Irã aí, que na opinião dele o Max é mais especialista. Mas pênalti, tudo pode acontecer. Você tá vendo o replay de novo por todos os ângulos. Uma defesaça do Max! Olha aí, que isso! Que imagem é essa, papai? Lá em cima do Tiberão! Aí é loucura. Um show de transmissão da Norte Floriano! A melhor transmissão da região, não tem como. Vem pra bola o capitão Anem do Dourados, o homem de confiança da bola parada. Parte o Anem. Já tá autorizado, respirou fundo. Caminhou, vem devagarzinho, também vem com o pé direito. Vem batida! Gol do Dourados! Sai na frente o Dourados! 1 a 0! E o Luquinha? O Luquinha desolado! Foi levantado ele pelo GG. Ele que perdeu o pênalti. Olha a imagem aí, ó. Imagem lá de cima do Tiberão. É, meu parceiro. É loucura. Sai na frente o Dourados. Agora o Grêmio tem que fazer pra se manter vivo. Vamos chamando o geral, vamos chamando o geral. Vem, Pablo! Vem com paradinha, batida! É gol do Grêmio! É gol do Grêmio! Faz o primeiro do Grêmio! Faz o primeiro gol o Grêmio da Taboca! Você tá vendo o replay aí por todos os ângulos? Sai na frente o Dourados. Pode continuar na frente agora com o Cleicinho. Ele entrou no segundo tempo, o Cleicinho. O camisa 14, Cleicinho vem pra bola. Marivan no gol. Marivan tá dentro do gol mesmo. Cleicinho já tá autorizado. Vem caminhando devagarzinho. Cleicinho, pé direito! É gol! Gol! Golaço! Golaço do Cleicinho! Descolocou o goleiro! Um golaço, hein? Quem vem pra bola é o Ariel. O Ariel vem devagarzinho caminhando. Você tá vendo o replay aí. A batida seca, a batida no ângulo. Indefensável, hein? Mesmo se o goleiro vai certo o canto, é complicado pra pegar. Por todos os ângulos, hein? Vem pra bola o Ariel. Um dos grandes nomes também do Grêmio. O homem do passe. O homem do passe aí do gol do Luquinha. Vai autorizar o Juvan. Pega pouca de chance ali o Ariel. Vem pra bola de pé direito. Já tá autorizado. O Max já pegou um. Ariel também craque de bola. Respirou. Olhou pro goleiro. Respirou. Vem pra bola. Vem batida. Barraíra! É gol! Ele dá a paradinha. Deu ali a paradinha e é gol do Grêmio. Só descolocou ali o goleirão Max. Um golaço do Ariel. Ariel. Descolocou. Você tá vendo aí por todos os ângulos. Um show de imagens, hein? Por todos os ângulos. Você não perde absolutamente nada. Já passamos dos 300 aparelhos conectados. Bora que bora. Dale que dale. Vamos chamando o geral. Vamos chamando o geral. Já passamos dos 300 aparelhos conectados. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Vem batida. Lá vem Rasguinha. Também entrou no segundo tempo. Rasguinha. Vem com o pé direito. Bateu. É gol! Gol do Dourados. Rasguinha. Faz o gol do Dourados. Faz mais um do Dourados. Vai ficando 100% de aproveitamento aí o Dourados. Quem vem para a bola é o Gegê. Tem que fazer o gol do Gegê para se manter firme no jogo. Você está vendo o goleirão Max. Já pegou o... O Gegê também entrou no decorrer do segundo tempo. Você não perde nada. É um show de imagens. Gegê é um dos grandes nomes aí do Grêmio de raça. Tem grande responsabilidade o Gegê. Partiu de pé direito. Para fora. Bateu para fora o Gegê. Isolando a cobrança. Isolou a cobrança o Gegê. E agora pode se classificar aqui o Dourados. Vem Dandam para a bola. Pode ser o gol da classificação. Dandam, o craque do time. Pé direito. Marivar! 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 A defesa do Grêmio da Taboca. Bota o Grêmio no jogo de novo. Não caiu na dança aí do Marivar. O Dandam bateu no meio do gol. Bateu no meio do gol. O Marivar faz uma defesaça. Não caiu na dele aí o Marivar, hein? Tem que fazer o Grêmio da Taboca para se manter vivo. Tem que fazer o Grêmio da Taboca para se manter vivo, hein? Vem mais uma batida. Vem de pé canhota agora. Já está autorizado. Vem batida! Vem da Max! A bola bateu na trave! Dourados! Classificado para a grande semifinal! Goleirão Max pega mais um! Classificado o Dourados para as semifinais do Dourados! O Grêmio da Taboca cai de pé! Perdeu o pênalti o Luquinha, o craque do time! Perdeu o pênalti o GG, dos grandes nomes também do Grêmio! Mais! Dourados! Se classifica para a grande semifinal! Olha o Rasguinha, só bom alambrado! Faz a festa com a torcida ali o Dourados! Parabéns, Dourados! Parabéns, Dourados! Parabéns, galera do Grêmio da Taboca também! Fez uma grande competição! Caiu o duelo de duas grandes equipes! O Rafael está consolidando ali o Luquinha! Luquinha está desolado lá, o craque do time! Desolado lá o Luquinha, o artilheiro, o craque da competição! O Grêmio da Taboca cai de pé, cai por cima! É um grande time, é um grande elenco! Mas só passa um! E o Dourados foi mais feliz nas penalidades! Classificado, Dourados! Para a próxima fase, hein? E o Dourados foi mais feliz nas penalidades! E o Dourados foi mais feliz nas penalidades! Obrigado.